salve salve galera boa vamos aqui com mais um vídeo galera um vídeo de alerta aí para que todos fiquem atentos e tomem bastante cuidado pois esse homem que vocês estão vendo no vídeo se trata de um policial ele é conhecido como cabo pardal e muito conhecido na web mas não livrou ele de quase levar um tiro ou melhor ele levou o tiro mas o seu colete foi muito bem utilizado apenas ficou uma marca no seu peito ele dá para perceber que não ficou muito bem é apesar de ser comediante assistindo os seus vídeos mas dessa vez ele está bem sério mas antes do vídeo já deixe o seu like se inscreva no canal e aí e aí e galera o vídeo é muito curto mas dá para perceber que se trata realmente do cabo pardal muito conhecido aí na internet e galera ele quase ia se dando mal ele aparece na imagem muito sério assim como o seu meme mas para vocês ver a vida e o trabalho dos policiais não são fáceis não são fáceis se você gostou do vídeo não esqueça de deixar o seu like se inscrever no nosso canal ativar o sininho das notificações ativando o sininho você receberá todos os nossos vídeos novos atualizados obrigado a todos e valeu e aí e aí e aí